Eu acho que essa eleição serve para consolidar um movimento que começou, se a gente parar para pensar, lá em 2014, 2015, quando teve todo o processo de impeachment e teve uma guinada muito grande dos partidos, da disposição dos poderes, da organização mesmo do Congresso. Então a gente via partidos mais tradicionais do centro, como o MDB, que era muito forte, estava em diversos governos, seja de esquerda, seja de direita, perdendo essa posição em especial para o PSD e outros partidos, o que a gente chama hoje de centrão. Nesse mesmo momento, a gente também teve movimentos interessantes que o impeachment foi bastante ruim para alguns partidos, o PT, obviamente, o Partido dos Trabalhadores, mas inesperadamente para o PSDB, que era justamente aquele partido que nas últimas eleições presidenciais, até 2014, estava se tornando o grande antagonista do PT. Obrigado. 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 Obrigado.